Fulano, está a ver aquele senhor ali? Diz sim. Diz aquele senhor, diz que tinha uma comenda para te entregar. Perguntou por si lá no aeroporto. E nós ficamos assustados. Cuidado, engenheiro, porque vais um dia, percebe que o marido da doutora Mabota és capaz de levar o cinto. Pode levar, pode te levar, pode te dar droga. Portanto, tens de ter cuidado. Então, nós decidimos que já não lhe mande mais comida por interposta às pessoas, porque pode ser envenenado e ser culpado. Mas eu faço comida para ele, ele nunca foi, nunca comi comida feita por um desempregado. Eu considero que é assumir o papel de mulher. Roupa dele, sobretudo roupa de saída, nunca nenhum empregado tratou dela, se não eu. Roupa normal de serviço, tratam as empregadas e eu vou confirmar se está bem tratado ou não. Nunca ouvi ele a queixar-se de que está sofrido, porque eu tenho trabalho. Naturalmente, sofre um bocado quando eu viajo, faço comidas e deixo uma coisa na geleira, mas quando acaba, naturalmente, tenho que ir comer fora. Normalmente, vai a um sítio, come, compra comida, come. E é esse sofrimento, mas tem que saber. Todo mundo acontece a coisa a tudo. Alguns homens sofrem porque as mulheres cozinham mal. Não, não, não.